Música 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 Desculpa Está frio Está aqui o Diogo Diogo, o que é que tens a dizer sobre a nossa partida de vôlei? Vai ser brutal. O Diogo já foi árbitro de vôlei. E pronto. Olá, sou a Ana Cui. Ana Cui. E não, não é a minha namorada. Não comece nos comentários. Pedro, é a tua namorada. Sim, sim. Eles acreditam. Assume. Vamos lá ver como é que a partida de vôlei vai correr. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.